Entre sonhos, portanto, a este plano de atividades de orçamento de 2014, sentimos que houve alguma redução comparada com o ano passado. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que nós estamos a seguir os precipitos de gestão, porque tem-se dito que quando se está construindo um edifício, é preciso fazer o maior investimento nos alicerces do edifício. E nós, o ano passado, estávamos a criar o alicerce da gestão municipal aqui no município de Climano, razão pela qual, também como deve saber, os alicerces são a parte mais cara de qualquer edifício. Portanto, é lógico que depois do grande esforço financeiro que nós fizemos o ano passado, vamos reduzindo paulatinamente. Há de chegar uma altura em que o investimento, por exemplo, em algumas áreas vai bastar drasticamente. Por quê? Nesta altura estaremos a fazer os acabamentos, estaremos a fazer as pinturas, estaremos a fazer a cobertura do edifício. Está aprovado este plano. Portanto, quais são as prioridades? Neste momento, nós temos as seguintes prioridades. A primeira é a área de infraestruturas. Portanto, nós conseguimos manter a parte central da cidade com um aspecto, que não é aquele que nós gostaríamos, mas minimamente. E o que nós, neste momento, vamos fazer é alargar esse processo para os vários periféricos. Porque, como podes ver, eu tenho dito e muitas vezes repito isto, quando alguém acorda, a primeira coisa que faz é lavar a cara. E a cara da cidade de Climano é a parte urbana da cidade. Neste momento, vamos entrar na segunda parte, que é tomar banho. Portanto, o corpo da cidade de Climano são os vários bairros, os vários postos da administrativa. Portanto, agora, mesmo na questão de infraestruturas, na questão do lixo, na questão das vias de acesso, nós agora vamos trabalhar mais e mais e vamos nos concentrar nas zonas periféricas da cidade. Já temos lixeira, por exemplo, para Climano? Ainda não temos lixeira. Portanto, como disse, nós não tínhamos a Assembleia Municipal. Era impossível, com aquela Assembleia que nós tínhamos, passarmos alguns projetos. Neste momento, já temos a Assembleia. Na próxima sessão, vamos agendar um capítulo específico, que vai ser a questão da lixeira municipal. Nós não tivemos a cooperação da administração de Inicuadala, não tivemos a cooperação de várias entidades que eram no município de Climano, mas eu penso que agora estão adquiridas as condições para podermos avançar e termos, como disse, já desde o ano passado, que nós temos os recursos para lixeira. Só podemos, Isidua e também Inhangon, tem problemas de ceros de água. Há plano para isso? Como tem? São as nossas prioridades. Plano, nós temos para Isidua. Aliás, se for hoje a Isidua, há de encontrar que nós estamos com um programa de construção, não só de sanitários, tanto para as várias residências, cerca de 40 a 60 sanitários, e também estamos a trabalhar na questão da água. Isso com financiamento da Embaixada da Alemanha. Eram poucos fundos, mas eram os fundos que havia. Neste momento, estamos também, portanto, a contactar os nossos parceiros de cooperação para que nos apoiem nesta área. Portanto, nós, Isidua, Inhangon, Egogon, são as áreas que nós consideramos como áreas prioritárias neste mandato, para a questão do abastecimento. Um dos locais, aliás. Também na munho, não é? Numa das passagens da sessão fez a referência da aquisição de duas ambulâncias. Para onde é que serão, quais são os destinos destas ambulâncias, e a nível daquilo que foi o investimento? Bom, as ambulâncias já estão na cidade de Climane, portanto, hoje vamos pagar a última trans, e estamos num processo agora de seleção, porque são ambulâncias quase hospital, não é? Tem um equipamento lá dentro, para os primeiros socorros, às vezes para algum tratamento de fundo. Agora, o Dr. Fernandes, que é o diretor de saúde aqui no município, está a trabalhar com uma equipa para a formação do pessoal que vai manejar e que vai fazer a utilização das ambulâncias. O meu sonho era que aquelas ambulâncias fossem conduzidas por mulheres, mas vamos ver porque há a percepção de que as mulheres têm mais cuidado. Portanto, se estiver aí alguma mulher que tenha licença de condução e que tenha algum, portanto, pode se aproximar a nós que nós gostaríamos de priorizar as mulheres na condução daquelas ambulâncias. Para este ano, quantas ambulâncias? Bom, neste momento compramos duas. Gostaríamos de ter mais. Presidente, deixa eu lhe perguntar isso. Esteve recentemente nos Estados Unidos, esteve também na França. Há algum óbito que foi feito nestes dois países por forma a conseguir investimento para Cuba? Aliás, eu vou exatamente para isso. Estive nos Estados Unidos, em Janeiro. Estive na França, a convite do governo francês, das autoridades francesas. E agora, esta semana, vou para a Alemanha. Portanto, em continuação, também há convite das autoridades, portanto, da República Federal e da Alemanha. Portanto, a ideia é participarmos em vários encontros, mas sempre na perspectiva de atrair o investimento para a nossa cidade, para o nosso município. A luz verde, entre onde sempre passou, para o patrimônio. Como sabe, quando se está a namorar uma mulher, não é logo a primeira que ela diz sim, nem que diz não. Nós fomos lá, lançamos uma semente, estamos a regar essa semente e nós temos a convicção de que os frutos não demorarão a aparecer. E a questão do desordenamento, de áreas que correm, correu as aplicações do desordenamento, não foi a desordenamento? Não, pelo contrário, é uma das nossas prioridades. Mas, como sabe, é um processo extremamente sensível. Foram 30 anos, não, 39 anos de desordenamento, de um crescimento desordenado. Não há uma varinha mágica que há de vir um dia. A nossa prioridade é, nos novos bairros, nas novas zonas de expansão, nós queremos ordenar primeiro para depois haver a ocupação. E, paulatinamente, vamos tentando corrigir o mal que já está feito. Como sabe, o reordenamento é extremamente caro, porque as pessoas têm que ser indemnizadas. E nós, neste momento, não temos dinheiro, não temos verba para indemnizar e reordenar a cidade de clima. A nossa prioridade são as novas zonas de expansão da cidade. Aí sim, já assinamos um acordo, um memorando de entendimento com a Universidade Uniluri, com a sua Faculdade de Arquitetura. Estamos a trabalhar, porque também assinamos um memorando de entendimento com a Faculdade de Arquitetura, Dona Sain e Eduardo Mondelano, para que nos assessorem nessa questão do reordenamento territorial. Obrigado. Muito obrigado.